Abertura Haverá um dia Que não podereis mais semear Eu vou aproveitar O pouco tempo que ainda me resta Eu vou ganhar Almas pro Senhor e trazer pra essa festa Tudo que lhe é Lindo as mãos pra fazer Faz um barco das forças E você vai ver Você vai ver Que milagres vão acontecer Opa, dos meninos! Glória a Deus! Por isso eu tenho que dar um abraço! Que estamos vivendo Semelhante ao que contigo O que acontecia? Enquanto ele trabalhava Muitos duvidavam Feito doméstico O que acontecia? Não acreditavam Não acreditavam Que o temporal estava por vir Caiu o temporal E as portas não puderam mais se abrir E as portas não puderam mais se abrir O que eu queria Tenho as mãos pra fazer Faço o controle dos forçais E você vai viver E você vai viver E milagres vão acontecer E milagres vão acontecer Glória a Deus Eclesiastes 9 e 10 Diz assim Se você não fazer hoje Amanhã pode ser muito tarde Vamos, senhora Muitas as portas se fecharam pra mim E na minha frente Eu não vi solução Mas os meus planos não são iguais aos de Deus Eu não sabia que o melhor de Deus estava por mim Só precisava eu acreditar Acreditei e logo pude ver E com Jesus Cristo é vencer e vencer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É ter certeza de que nunca está só Ele tinha as chaves que abrem e fecham todas as portas Mas eu quero lutar que ele tem todas as respostas Eu não sabia que o melhor que eu estava por mim Só precisava eu acreditar Acreditei que logo pude ver Que com Jesus Cristo é vencer e vencer Glória a Deus! Medita nas promessas de Deus É investir num futuro melhor Servir os conselhos do rei dos judeus É ter certeza de que nunca está só Ele tinha as chaves que abrem e fecham todas as portas Mas eu quero lutar que ele tem todas as respostas Eu não sabia que o melhor que Deus estava por mim Só precisava eu acreditar Acreditei que logo pude ver Que com Jesus Cristo é vencer e vencer E aí, Léo, vem cá Eu vou dar mais CD Glória a Deus Como criança eu sou Os braços do meu Senhor Eu esqueço de tudo que me aborrece Mais um dia eu sou Eu esqueço de tudo que me aborrece Mais um meu dia eu fico E em mim aumentando o valor Como criança estou Os braços do meu Senhor Já posso sentir O mestre está aqui As batidas pela fé Eu já posso ouvir O teu coração Só vai entrar Na cidade sã Se estiver Estiver como criança Livre das mágoas O meu de como isso é Se entre eu e você Não houver mais distância Glória a Deus Só vai entrar Na cidade sã Na cidade sã E como isso é Se entre eu e vocês Não houver Não houver mais distância Se não houver 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 Meio não houver Se não houver Obrigado.